Olha o Christian, o segundo colocado na Batalha do Passinho. Ele tem nove anos e mora no Morro do Cantagalo. Eu danço o dia inteiro. Danço em casa, danço até na rua. Gosta de jogar bola, nadar e dançar. Eu sou mãe do Christian, da Adriele, do Pablo, do Janderson, da Darlane, do João Vítio e João Gabriel. Ele sempre gostou de dançar, mas pensei que ia ser uma coisa assim. Como ele sempre gostou de dançar, eu não imaginava que ia dar isso tudo. Acho que ele tem futuro na dança, porque ele dança muito bem. Até pelo tamanho dele, ele impressiona muita gente.